Bom dia, bom dia a todos, bom dia a todas. Estamos aqui na nossa primeira live da aceleração e hoje temos um convidado muito especial, o Marcel. Ele veio falar para a gente sobre crescimento. Ele tem startup, está há anos desenvolvendo startup, então ele já viu startup em todos os estágios de maturidade. E tem que compartilhar um pouquinho sobre esse processo de crescimento. Muito bem-vindo, Marcel. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. E a live é sua. Que legal. Obrigado, Pedro. Obrigado pela oportunidade, obrigado pelo convite. Espero que seja uma manhã proveitosa a todos, que a gente possa falar sobre crescimento. Que monstro é esse? Parece tão assustador, mas que a gente vai tentar aqui tornar ele um monstro amigável, né? Então já fica o recado para quem está nos assistindo nessa manhã de sexta-feira. Já vão preparando as perguntas, já vão pensando as dúvidas que vocês possuem. Ao mesmo tempo a gente vai tentar, com uma apresentação rápida, resolver algumas dessas dúvidas, mas a gente pode entrar no detalhe sempre que possível. Antes de darmos início, Pedro, deixa eu só aproveitar para também me apresentar, apesar de já ter sido apresentado. Eu sou o Marcel Goff, eu sou um dos sócios da Semente Negócios. E dentro da Semente fico responsável pelos programas de aceleração, pré-aceleração, incumbadora, dentro da área de inovação empreendedora. Então vai ser, de novo, uma alegria compartilhar com vocês o conhecimento. Não bora? Posso compartilhar? Bora! Pode! Estou ansioso para começar. Feito compartilhando tela. Vai aparecer aí para vocês. E apareceu num formato estilo rave, piscando. É para sexta-feira, então é um formato assim, vou tentar descompartilhar e compartilhar de novo. Vamos ver. Se agora, modo festa, fica desabilitado. Vamos ver o só? É só para ter uma prévia de que tem ali, sexta-feira, né, Pedro? O pessoal já começa a pensar também em oportunidade de festa. Exatamente. Dando início, a gente tem, assim, a primeira live, como o Pedro falou, Projeto Horizonte, projeto sensacional, desenvolvido aí na Semente, Vale, essa parceria, e a gente hoje vai falar sobre crescimento. Antes da gente falar sobre crescimento, é importante que a gente possa revisitar e entender aonde a gente está. Acho que esse é o primeiro ponto. Se a gente olha para todo o movimento, toda a metodologia da Semente, o caminho empreendedor, a gente precisa entender onde é que a gente está. Aqui, nesse momento, a gente está no estágio crescer, que é fase 5, vamos dizer assim. Isso quer dizer que todas as fases anteriores, a 1, 2, 3, 4, a gente fez. Ou a gente está fazendo. Isso não quer dizer que eu não posso pensar em crescimento. Pelo contrário, eu já devo trazer uma série de informações, já para ir tentando entender como eu vou estruturar todo esse caminho do desenvolvimento do meu negócio. Se eu estou na fase 5, eu já sei o problema, eu já desenhei uma solução, eu já fiz alguns testes, eu já tenho pessoas engajadas em torno da minha solução, eu já fiz algum processo de venda, já tenho ali alguma validação por meio disso, e, consequentemente, eu quero vender mais, eu quero crescer. Então, essa seria a jornada pegando todos os estágios do caminho empreendedor. Por óbvio que não é tão simples, tão rápido, assim como eu estou explicando, mas eu estou simplificando o caminho. Então, vocês estariam nessa fase de crescer. Se não estão, vale a pena já ir olhando, pensando de como vocês querem estar aqui, por mais que isso seja uma hipótese. Ao mesmo tempo, dentro dessa fase de crescer, a gente tem uma série de atividades, de compromissos, e a gente tem uma questão também de perfil. Quando a gente fala em desenvolver negócios, a gente não desenvolve e potencializa somente o negócio. A gente também traz habilidades e comportamentos para o próprio empreendedor, para que ele também possa modelar o seu perfil, para que, dentro desse perfil, ele consiga atingir os resultados que é desejado. E um dos perfis que a gente precisa desenvolver, principalmente na fase de crescer, é entender como eu vou funcionar como um estrategista. Alguém que vai trazer uma visão de futuro e vai organizar isso de uma maneira que funcione. E aí vem, de novo, a fala inicial. Que funcione, mas dentro da realidade de onde eu estou. Porque eu posso estar dentro do caminho empreendedor na fase 3. Eu não estou na fase 5. Mas eu posso, sim, desenhar uma ideia de como eu quero estar na fase crescer. E um detalhe, não só na fase crescer. Como eu quero estar também depois. Porque esse processo de desenho de crescimento, ele é algo que caminha ao longo do tempo. Eu não só vou pensar o que eu quero amanhã. Eu vou desenhar um caminho que vai muito além do amanhã. Então, é legal a gente já ir pensando nesses marcos, nesse perfil, nos desenhos que eu vou trazer, como eu vou envolver as pessoas, para que a gente possa conversar de uma maneira mais específica, dentro do recorte específico, que é a estratégia de crescimento. Ok, passei do caminho empreendedor. Eu venho no slide que eu considero que é o slide mais chave de hoje. Então, assim, em vez da gente deixar o ponto alto para o final, a gente já traz o ponto alto logo para o início. O que é esse slide aqui? E eu vou mostrar para vocês que tudo que vocês fizeram ou estão fazendo está dentro deste único slide. A gente tem aqui dois eixos, o eixo crescimento e a gente tem o eixo tempo. E a gente tem uma curva amarela aqui, uma curva sinuosa. Essa curva, normalmente, é a curva do processo de crescimento, o processo que pode ser interpretado, tanto para o crescimento do negócio, como, muitas vezes, ele pode ser compreendido como uma curva do próprio investimento por parte de um terceiro de um investidor. Normalmente, todo negócio, quando ele é desenvolvido, e como vocês começaram, ele está nessa fase inicial aqui, de procura de problem-solution fit. O que seria o problem-solution fit? É entender o casamento entre o problema e a solução. Então, todo mundo está nessa fase aqui. Todo mundo cresce, tem pouco tempo, tem um crescimento pequeno, é muito iniciante. Então, eu não tenho muita informação. Eu sei que eu tenho um problema e eu preciso resolver esse problema. Então, eu tenho que fazer o casamento entre problema e solução para que eu possa ir para o mercado com um piloto, está aqui o MVP, então, com um piloto, para que eu possa testar se aquela hipótese daquele problema que eu quero resolver, ele é resolvido com a solução que eu estou desenhando. E aí, aqui dentro desse processo de MVP, eu vou aprender muita coisa. Eu vou modelar o meu negócio, eu vou testar hipóteses, eu vou ver se algum canal funciona mais, vou tentar converter algumas pessoas, eu vou engajar a rede. Então, eu vou ficar fazendo uma série de premissas aqui, uma série de exercícios, para eu minimizar riscos, minimizar incertezas. Quando eu começo a minimizar incerteza, vocês já estão vendo que essa curva começa a crescer. porque, conforme eu vou minimizando a incerteza, o meu processo de crescimento automático, ele começa a decolar, por mais que eu não tenha dinheiro, não esteja vendendo. Mas, aos olhos do investidor, por isso que eu falei que essa curva também serve para investimento, porque aos olhos do investidor, ele já vê que você está crescendo, porque você está minimizando o risco, você está comprovando para ele que aquele problema que você identificou, ele é um problema real, ele é um problema que as pessoas possuem. Então, isso aqui é um ponto-chave, né? Quem está em fase de MVP agora, faça um efeito reflexivo e se pergunte, esse problema que eu quero resolver, ele é um problema só meu? Ele é um problema da minha comunidade? Ele é um problema de todo o Brasil? Ele é um problema de todo o mundo? Se vocês começarem a responder que sim, é um problema de mais pessoas, maravilha. Continue no caminho. Se eu responder que o problema é só meu, aí tem um problema, né? Eu tenho que revisitar e tentar encontrar um grupo de pessoas que estejam engajados em torno desse problema. Porém, vem-se a fase de MVP e de resolver o problema com a minha solução, vem o grande outro problema, que é começar a vender. Então, eu tenho que começar a fazer o processo de encontrar o encaixe entre problema, solução e mercado. O que é um mercado? É justamente achar o preço, né? Vamos resumir para isso, é achar o preço que eu vou vender. Eu preciso entender quanto que as pessoas estão dispostas a pagar pela minha solução. E, ao mesmo tempo, além de quantas pessoas estão dispostas a pagar pela minha solução, eu preciso entender se o preço que eu estou colocando no produto vai tornar o meu negócio saudável, vai tornar o meu negócio dentro de uma trilha de um processo de crescimento. Porque, às vezes, a minha despesa com o meu negócio é muito maior do que o que eu estou pensando e projetando como faturamento. Então, eu tenho que ter um certo cuidado. E aí, alguém pode dizer assim, Marcel, mas eu sei, mas é que está tão difícil. Você tem que considerar esse difícil do processo de começar a vender? Porque aqui é uma chavezinha que, normalmente, as empresas têm dificuldade, que é começar a vender. Mas você tem que entender que, da mesma forma que você testa a solução, você também pode testar preço. Então, tem que testar preço. Hoje eu vendi por 10, amanhã eu vou tentar vender por 20. Opa, vendi por 20, já vi que tem gente que compra. Vou tentar vender por 30. Tentar fazer alguma brincadeira com os números para tentar encontrar uma melhor precificação. E outro ponto, né? Claro, sempre comparando com os concorrentes, vendo o que o mercado está fazendo, para tentar achar a sua melhor verdade. Legal, comecei a vender, atingi o marco aqui do Product Market Fit. Olha a curvinha, começou a crescer mais. Eu estou decolando, porque eu estou vendendo, eu estou crescendo. Para o investidor, eu estou minimizando o risco. Maravilha, mas eu quero vender mais. Eu quero vender mais. Eu não quero só vender de maneira esporádica, eu quero vender de maneira exponencial. Eu quero criar um funil que funcione, eu quero ter recorrência. Aí eu começo a organizar o meu processo comercial. Eu começo a trazer eficiência. Eu começo a aumentar a minha equipe. Eu começo a ver métricas. Quanto tempo demora para eu vender? E se eu diminuir esse tempo e acelerar alguma frente, sabe que eu vendo mais? Mas qual é o meu ticket? Qual é o meu modelo de negócio? Enfim, aí vocês começam a entrar num outro perfil de diálogo, que é encontrar o melhor canal para o processo comercial de vocês, para o processo de venda de vocês. Por óbvio, dentro do mercado que vocês atuam, dentro do modelo de negócio que vocês estão. Venci toda a parte de encontrar o canal, eu tenho uma curva exponencial. Que normalmente o que o pessoal faz, tanto quem está recebendo investimento, quanto quem tem recorrência, é pegar uma grande parte do valor que recebeu, investir muito em marketing comercial mesmo, para vender mais. Aí tem esse salto de curva exponencial. Essa é a curva muito ascendente que todos os negócios digitais, startups principalmente, que trabalham ali de uma maneira, com esse universo totalmente digital, que elas querem, elas querem conseguir encontrar essa curva aqui, porque ela é uma curva que dá um salto muito alto. E por que ela dá esse salto muito alto? Porque você consegue entregar a sua solução para muita gente, por isso, de novo, aqui o detalhe de encontrar uma comunidade é importante, você consegue dar esse salto para vender para muitas pessoas, mas o seu custo de operação é baixo. Então você cresce receita, mas a sua despesa continua de uma maneira controlada, de uma maneira enxuta. Depois, é claro, a gente entra para o estágio de maturidade, onde essa curva vai ter uma estabilidade, porque os meus desafios são outros, né? O que é interessante pensar aqui... Eu sei, Pedro, se tu quer me interromper, porque eu abri o teu áudio. É, mas pode terminar a fala, depois eu queria fazer alguns comentários. Maravilha, gente, vamos junto. O que é importante vocês verem aqui, por isso que eu disse que esse slide é chave, porque aqui tem todo o caminho, o empreendedor está aqui, todas as fases estão aqui. Se a gente for falar fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, fase 5, fase 6, né? Que é toda a trilha, elas se encontram aqui. Eu tenho todas elas. Eu estou na fase 1, eu começo a pensar também junto aqui com a fase 2, aí eu vou para a fase 3, né? De fazer o meu MVP, encontrar o meu mercado. Aí eu começo a fazer alguns exercícios de venda. Passei dos exercícios de venda do estágio 4, eu vou para o crescimento, que é bem aqui que a gente está, na fase do crescimento. Passei da fase do crescimento, dentro da trilha do caminho empreendedor, e eu vou querer estruturar, e é porque eu atingi a minha maturidade. Então, aqui dentro desse gráfico, vocês conseguem identificar onde é que vocês estão, qual é o nível de maturidade do negócio de vocês. Mas, lembrando de novo, independente de eu estar aqui, eu preciso pensar de como é que eu quero crescer, qual é o meu desenho. E, claro, não se assustem, a gente vai trazer ao longo da live uma série de outras informações e exercícios para vocês já irem pensando sobre como é esse exercício de construir o crescimento. Pedro. Excelente. Você já trouxe uma das analogias sobre esse gráfico com o caminho empreendedor. É muito legal. Pensando em tempos, na sua experiência, como que você vê o tempo que o negócio passa em cada um? Porque aqui no gráfico ele é só uma analogia, né? A gente acha, poxa, será que isso acontece em seis meses? Será que isso é dez anos de vida? Como que você, Marcel, enxerga o tempo? E também, ao mesmo tempo, em crescimento, números de venda, pensando num produto B2C? Talvez uma garrafinha de água, não sei. Só para a gente ter como referência de como é que é essa curva em números. Legal, legal. Eu acho assim, primeira coisa, tempo, né? Isso é muito relativo. Claro que eu não vou esperar cinco anos, eu não quero que isso aconteça, todo caminho empreendedor tem que acontecer em cinco anos, mas também é óbvio que eu não vou conseguir muita coisa dentro de um mês. Então, assim, o que eu acho que tem que fazer? Todo o processo de desenvolvimento dentro de um mercado que a gente vive hoje, que é totalmente conectado, que as pessoas têm uma necessidade de agilidade muito grande, a gente tem que estar atento a desenvolver o mais rápido possível que a gente consegue, sem medo de errar, porque o erro é importante para o encaixe com o crescimento e também para aquilo que a gente está desenvolvendo, porque tem muita gente que passa ali um ano criando uma solução, mas não testou no mercado. Perdeu tempo. Perdeu tempo. Ficou ali buscando entender, fazer o melhor produto possível, mas não interagiu com o mercado. Então, em termos de tempo, o que eu recomendo é faça esse movimento de interagir com o mercado o quanto antes. Isso é importante. Eu estou entendendo a minha... Estou fazendo o encaixe do meu produto com a solução, já vai para o mercado, vai fazer entrevista, começa a interagir com o mercado. Isso é no tempo um, ou até no zero mesmo. Vamos estar até zero, eu já estou pensando em pessoas, eu já estou pensando em entrevista. Se eu estou fazendo o MVP, eu estou na minha fase do MVP, o meu tempo é de construir quanto tempo eu preciso para validar uma hipótese. E aí você pode dizer, eu quero fazer isso durante duas semanas, eu quero fazer isso durante um mês, eu quero validar essa hipótese. Porque depois de validada, eu posso melhorar, eu vou pivotar, eu vou mudar. Ao mesmo tempo, eu quero canal, canal de venda, processo comercial. A gente tem que entender que canal ele satura. Nem todo canal vai funcionar o tempo todo. Ah, eu vou vender só pelo Facebook. Pô, legal. Ninguém mais está usando o Facebook. Hoje o pessoal está usando o TikTok, o pessoal está usando o Instagram, o pessoal está em outro local. Então, assim, o canal satura. Já passou o tempo do Facebook. Daqui a pouco não vai ser mais o Instagram. Daqui a pouco vai ser outra rede. Então, eu tenho que fazer esse processo de entender esses canais, aproveitar o tempo que ele tem antes dele saturar, para justamente fazer. Por isso que eu disse que o tempo é relativo, porque é muito difícil você dizer se é um, dois, três anos. Eu gosto de quem tem negócio digital, startup, eu sei que todo mundo aqui não necessariamente precisa ser uma startup, mas pode ter o estilo de pensar de uma startup. Você consegue, dentro de um ano, você consegue fazer esse processo como um todo. Desde criar um negócio até chegar no estágio 5, 4, 5, você consegue dentro de um ano tranquilamente. Tem gente que já cria um MVP tão bem encaixado que ele já vende lá no início. e a gente força isso até. Tenta vender, tenta ver quem paga pela sua solução, nem que seja um real. Nem que seja um real. Se a pessoa pagou, que é uma das coisas mais difíceis de fazer alguém tirar o dinheiro do bolso e dar para a sua solução, se alguém pagou é porque você provavelmente está no caminho certo. Então, Pedro, o tempo é um pouco relativo. A outra pergunta que o Pedro trouxe são números do B2C. B2C, o bom de B2C é ter volume. É volume. Então, assim, diferentemente do B2B que é vender para o mercado, que é vender para a empresa, às vezes para a empresa você vende um ticket para uma empresa e ainda tem um ticket alto, porque a complexidade é maior. No B2C você precisa de recorrência e volume. Então, assim, se você tiver ali uma recorrência de 100 pedidos mês, 150 pedidos mês, você pode sim estar numa fase de crescimento, porque você já tem volume. E aí, tendo volume, isso eu quero dizer que é muito fácil novos adotantes começarem a buscar a sua solução, porque você vai começar a ter representatividade de mercado, você vai começar a trabalhar com prova social, e aí você tem volume. Ah, mas eu não tenho 100 de recorrência, eu estou no 50, eu estou no 30, eu estou no 80. Legal, você está na fase de vender. Então, ali você vai aprender muita coisa, você está no estágio 4. Isso não quer dizer que você não tenha que pensar de novo em desenhar como você quer crescer. Então, eu ia por esses meses, Pedro. Excelente, excelente. E talvez o último comentário que eu te faria, se você olhasse para os negócios que chegam até você, que estão olhando para o estágio de crescer, e você faz uma análise do caminho empreendedor, quais são os principais desafios ou principais erros, talvez, que eles cometem que não viveu o caminho empreendedor? Quem está lá na frente olha para trás. o que você recomenda de fazer de diferente, assim, olhando a metodologia? É, eu vou pegar um ponto-chave, né? Quando a gente trabalha com os negócios, a gente faz diagnóstico. Muitos dos negócios que não crescem, não é porque o negócio é ruim. Ele não cresce porque é ruim. Às vezes a pessoa vê assim, ah, meu negócio é ruim, ele não cresce. Não. É porque ele não fez os exercícios anteriores corretos. Muitas vezes ele não cresce porque ele está vendendo para a pessoa errada. Então, ele não desenhou a persona correta. Ele não mapeou bem o problema. Ele, 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 e aí, quando a gente fala de problema, eu sempre gosto de trazer a analogia. Todo mundo aqui tem problema. Todo mundo tem problema. Só que a gente tem dois tipos de problema. A gente tem problemas que a gente paga para resolver. E a gente tem problemas que a gente empurra com a barriga. se você travou, não consegue crescer e você quer crescer, reflita sobre isso. O problema que eu estou querendo resolver com o meu negócio é um problema que as pessoas pagam para resolver ou é um problema que as pessoas empurram com a barriga? Se você chegar à conclusão que é um problema que vocês empurram com a barriga, vale fazer um exercício de como é que eu posso tornar isso um problema que as pessoas pagam para resolver. Onde é que tem aqui algum detalhe? Quando vir, vocês vão ter que voltar a fazer uma entrevista com o usuário porque só o usuário vai dizer, olha, se você fizesse isso aqui eu contratava na hora. E aí é muito uma questão de interação. O empreendedor não pode ter vergonha de fazer entrevista de ir a campo, de conversar. Porque está ali o pulo do gato está justamente nessa interação de você buscar informação que você desenhar para o cliente. Você não tem que desenhar a solução para você. É para o mercado, é para o cliente, é para a persona que você, aquela figura que você está idealizando. Então assim, para a Guiné, volta. E olha, eu acho que esse é um dos pontos principais, se não o principal de muito negócio não crescer. É justamente estar valendo para a pessoa errada. Porque quando ele começa a vender, normalmente ele vende para o parente, ele vende para o amigo, ele vende para quem conhece ele. E aí tem uma questão de relação de amizade, uma relação de confiança. Então quando eu vou para essa linha de querer vender... E aí, claro, a gente pode entrar em vários conceitos aqui, de falar de curva de adoção, de inovação, entender qualidade norte, tudo mais. Mas de forma simplificada é, normalmente eu vendo para os primeiros adotantes, que são as pessoas que estão dentro do meu grupo. Se eu quero chegar no grupo maior, eu preciso ver se esse problema que eu quero levar para eles é um problema que efetivamente eles pagam para resolver. Aí a gente volta para aquela questão que é um problema que a gente empurra com a barriga, é um problema que a gente paga para resolver. Excelente. Excelente. Maravilha. Mais perguntas ou dou sequência aqui? Pode dar sequência. Beleza. Então, pessoal, sim, vocês já viram que, como eu falei, esse slide ele é o ponto alto, que a gente podia ficar live o tempo todo aqui, tirando dúvidas aqui. Mas eu quero trazer para vocês algumas dicasinhas para que vocês possam começar a desenhar a estratégia de crescimento de vocês. Bom, lá. Começando. Por que eu tenho que fazer isso? Para onde é? Como é? Enfim. É simples. É simples. Papel e caneta. Nada além disso. Melhor, caneta não, lápis. Porque você pode apagar e refazer. E outro ponto. Não é para escrever, desenhar e jogar na gaveta e fechar. Não. Isso tem que ficar à vista. Você tem que ver. Então, assim, nada mais é do que um processo, um passo essencial de estrutura aonde eu vou desenhar o que eu quero com o meu negócio. E aí você pode fazer o seguinte exercício. Bota ali nesse papel, faz uma trilha. O que eu quero daqui a cinco, daqui a dez e daqui a quinze anos? De forma bem simples. O que eu quero daqui a cinco, daqui a dez e daqui a quinze anos? E aí você vai trazer toda uma visão de como o negócio tem que estar. Se daqui, se eu estou, já estou vendendo, né? Quanto eu quero estar vendendo daqui a cinco, daqui a dez e daqui a quinze anos? Nossa, mas Marcel, eu estou recém no MVP. Isso é muito distante da minha realidade. Não tem problema. Faz o exercício daqui a um, daqui a dois e daqui a três anos. De como você quer estar daqui a um, daqui a dois, daqui a três anos? Então, assim, ele é adaptável dentro da realidade de cada negócio. além desse processo de eu entender o que que eu quero estar fazendo e como eu quero estar dentro desse tempo que eu vou determinar, dependendo do estágio que eu me encontro, eu tenho que colocar quais são as minhas ações, então, o que que eu tenho que fazer e quais são as minhas ambições. Como eu quero, qual é o meu desejo pessoal? A gente vai ver isso no próximo slide. Por que que eu tenho que fazer isso? Porque eu tenho que trazer um certo compasso, vamos dizer assim melhor, um diapasão que vai dar essa cadência de como eu vou fazendo cada coisa. E ao mesmo tempo, esse caminhar, ele tem que estar de acordo com os meus desejos. E quando a gente fala de ambição, a ambição que a gente traz do empreendedor, ela às vezes não é só minha, porque eu não trabalho sozinho, eu tenho sócios e às vezes a ambição de um sócio é diferente da ambição do outro e isso interfere na estratégia de crescimento. Então, se eu vou fazer o exercício de olhar para essa trilha do que que eu quero daqui a 5, 10, 15 anos ou 1, 2, 3, eu vou chamar os meus sócios, eu vou chamar a minha equipe e nós vamos fazer juntos. O que que a gente quer? Como a gente quer estar? Por que que a gente tem que fazer esse desenho? E aí vocês vão fazer ali e escrever. Não interessa se você está na fase recém de problema, escreve isso, é um caminho, é um direcionamento para que você possa revisitar rabisque, risque, né? Todo o processo de desenvolvimento de um negócio, ele passa por essa interação, né? Desse processo criativo, crítico, de também estar fazendo algumas, alguns desenhos de estratégia, né? Além de mercado, claro, ir para a rua, também tem um processo que é interno, que é de olhar para essas questões. Fala, Pedro. Fazer a provocação que eu acho que vários empreendedores devem ter. Será que eu estou no caminho certo? Será que essa visão de crescimento certa para o meu negócio existe certo e errado nessa hora? Você acha que tem algum... Eu acho assim, é claro que se você tem, digamos, um mentor, se você tem um consultor, é provavelmente que ele vai dizer se você está no caminho certo ou se você está no caminho errado. Mas isso é muito relativo porque cada um tem uma maneira de pensar. Eu prefiro assim, se você tem dúvida se você está no caminho certo ou se está no caminho errado, o exercício é justamente para tirar essa dúvida. Porque ali você vai fazer, vai trazer as suas hipóteses de como você quer estar e você vai começar a direcionar as suas ações para tentar atingir aquilo que você desenhou. Se você não atingiu, você vai simplesmente se perguntar por que eu não atingi aquilo que eu desenhei e quando veio é porque você pegou o caminho errado. Aí você vai se ergar nessa conclusão estou no caminho errado. Então assim, esse processo de desenvolvimento de um negócio, ele é tão, dependendo do negócio, principalmente negócios inovadores, onde eu não conheço o mercado, onde o mercado é muito incerto, eu vou pisando em ovos, eu vou simplesmente caminhando, vou ali respondendo essas perguntas, está dando certo, as pessoas estão interagindo, eu tenho números que me convencem que eu estou no caminho certo, e aí essa questão é importante, tudo tem que estar embasado em dados, não está na minha cabeça, não é chutômetro, é número, olha aqui, eu interagi com tantas pessoas, essas pessoas me deram retorno, olha aqui, eu já estou vendendo, eu tenho possibilidade de vender mais, então esses indicadores de números, eles vão mostrar se você está no caminho certo. Agora, se você ficar simplesmente achando, ah, porque eu acho, isso é outra coisa, Pedro, que a gente escuta muito de empreendedor, eu acho que é assim, então se você acha, você não tem certeza, e aí você pode estar caindo, indo para o caminho errado, porque você acha, você tem que dizer, não, eu tenho certeza, por que eu tenho certeza? Porque olha só, olha o tamanho do meu mercado, olha o tamanho dessa oportunidade, olha que esse mercado tem muitos concorrentes, então se tem concorrência, porque tem oportunidade, as pessoas já sabem, já tem gente vendendo, mas eu vou vender melhor, eu vou fazer diferente, eu vou inovar, então assim, essas são atitudes, né, e processo mental mesmo que o empreendedor tem que fazer, e aí vai, e isso conversa com essa questão, Pedro, da ambição, porque se eu vou fazer, entender se eu estou no momento certo, eu estou errado, e eu tenho que desenhar a minha trilha de crescimento, e eu estou conversando com os meus sócios, a gente vai justamente fazer esse processo, não, pera aí, não é por aqui, é por ali, não, mas por quê? Por que você acha que a sua ideia de crescimento é diferente da minha? Porque eu vi mercado, porque eu vi potencial de crescimento, porque eu vi aqui que determinado mercado daqui a cinco anos vai ser tendência, porque o mundo está mudando, já tem estudos de futurologos e tendências de Harvard, porque essa turma está sempre pensando no que pode acontecer, que não efetivamente vai acontecer, mas eles estão sempre pensando no que pode, e aí dentro desse contexto, você vai começando a tirar esse erro dessa incerteza, trazendo para um nível mais próximo do certo, por mais que, eu estou falando de futuro, e futuro sempre é incerto, até o que vai acontecer daqui a uma hora a gente não sabe, então assim, quando é futuro é incerto, mas eu consigo minimizar essa incerteza trazendo informações de mercado, informações de outras pessoas, de tendências, eu consigo trazer isso para dentro de uma linha que me traz um certo conforto e me coloca no caminho certo do que eu estou desenvolvendo. Respondi a tua pergunta, Pedro? Perfeitamente. Maravilha. E a Luciana Brandão tem uma pergunta aqui que eu acho que encaixa com isso. Vamos ver que a pergunta é grande, eu vou ler aqui. Marcel, um desafio que pode ser relevante é a questão da liderança, de conseguir formar um time que sustente esse crescimento. Para quem empreende sozinho é ainda mais difícil. Alguma dica? Pô, legal, legal, Luciana, obrigado pela pergunta. Sim, gente. Quando eu tenho um time, é mais fácil por ali, porque dependendo do time, se eu não tenho uma liderança efetiva de colocar todo mundo para fazer alguma coisa, desenhar as responsabilidades, o que cada um quer, o que cada um faz, eu posso fazer uma bagunça. Eu brinco assim, a figura do empreendedor herói, que é aquele que faz tudo, é difícil, porque ele tem que vender, ele tem que criar, ele faz tudo, ele literalmente faz tudo. E claro, se você tem um time que a gente chama de Liga da Justiça, que cada um tem ali uma posição que vai defender, óbvio que é mais fácil de eu conseguir fazer esse processo. A dica que eu dou para quem está sozinho, para quem está sozinho, é fazer uma lista de necessidades. Pega um papel e você vai fazer ali um, a gente chama de backlog, mas é uma lista de necessidades. Coloca tudo que você tem que fazer. Tudo, 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 tudo. Você vai fazer uma gestão do seu tempo, uma gestão do seu dia, né? Tudo que eu tenho que fazer nessa semana. E aí você vai tentar entender o que é prioridade. E aí você vai dar maior força para aquilo que é prioridade. Justamente para que você consiga fazer dentro da sua lógica de tempo, é claro, porque você está sozinho, aquilo que efetivamente é necessário. E não ficar perdendo tempo fazendo o que não é necessário, porque você não tem uma equipe. Então, assim, faz uma lista dessas necessidades, tenta entender qual é a principal, qual é a sua maior prioridade e comece por ela. E ao mesmo tempo, você quiser avançar um pouco nesse exercício, você consegue colocar assim, essa prioridade aqui que eu botei que ela é a maior. Quanto tempo eu levo para fazer isso? Será que eu levo um dia? Eu levo dois dias? Eu levo duas horas? Tenta estimar isso. E aí você vai trazer um pouco dessa organização do que você deve fazer. Ah, mas eu já tenho time. Legal, então agora você vai fazer um processo de dividir papéis. Quem faz o quê? O que cada um tem que entregar? Qual é a responsabilidade das pessoas? Até onde elas conseguem ir sem ter que falar comigo, já que eu sou, quem sabe, o ponto alto, a pessoa máxima dentro da organização? Então, é um pouco dentro dessa linha que eu iria, Luciano, de fazer o desenho dessas necessidades e por onde eu devo começar do que é mais o problema maior que eu tenho que resolver. Muito bom. excelente dica. Beleza. Vou seguir aqui. Bom, então assim, eu fiz esse desenho, desse passo a passo, eu tenho essa estrutura do tempo que eu estabeleci, se é 5, 10, 15 anos, 1, 2, 3, enfim, de novo, eu gosto de reforçar porque eu quero que isso fique, venha ficar fixado na cabeça de vocês, tá? Fiz ali o backlog, vendi meu time, conversei com as pessoas e aí eu tenho que fazer aqui o, enfim, de novo, o desenho do caminho. isso aqui é um slide que ele já conversa com o que eu estou trazendo, que é justamente a trajetória, né? Como é que eu vou fazer a passada de bastão de um ponto para outro? O que realmente vai indicar que aquilo que eu desenhei como 5 anos ou 1 ano efetivamente eu atingi? Eu vou ter que botar um número assim, cara, o que eu atingi? Será que para eu sair do número 1, ano 1, que seria aquela ideia de crescimento do ano 1, eu tenho que botar, quem sabe, um valor, eu tenho que estar ganhando, vendendo 100 mil reais. Legal, se eu estiver vendendo 100 mil reais, isso indica que eu posso ir para o ano 2. Então, eu vou fazer esse processo encadeado, né, desse passo a passo dessas ações, porque eu estabeleci esses números. Então, não só eu vou trazer o meu desejo e da minha equipe ou eu, empreendedor, o que eu quero e qual é a tendência de mercado, essas visões, como eu vou colocar esses números. eu vou tentar atingir esse número X de venda, eu vou tentar atingir esse número X de engajamento, eu vou tentar abrir tantos leads, tantos negócios. Então, vocês vão colocar esses números e vocês vão tentar atingir. Não atingir o número, deu tudo errado, desisto da minha tese de crescimento, calma lá. Tese de crescimento, né, ou a estratégia, de novo, é um documento que ele tem que ficar visível. Então, você vai revisitar esse documento o tempo todo. eu vou estar toda hora olhando e aí eu vou conseguir já trazer uma ideia de que, olha, aquele número que eu botei ele é muito audacioso, eu não vou conseguir, mas eu vou tentar e aí eu chego o mais próximo possível. E isso já vai me dar força para dizer que sim, eu validei aquele ano, eu consegui cumprir com aquele marco, eu vou pular para o ano 2. Quem desenha espaços de tempo maior, de 5 anos, tem que fazer, todo ano tem que olhar o documento, todo ano tem que chamar o time e dizer, olha aqui, isso aqui que a gente desenhou para 5 anos, olha o que a gente fez no ano 1. Cara, não fizemos nada, então a gente não vai atingir daqui a 5 anos, porque a gente não fez nada no ano 1. Então, o que a gente tem que fazer para chegar lá de novo? Beleza, eu vou olhar e vou botar o carrinho de novo dentro do trilho e assim a gente vai indo. É um documento que tem que ficar visível, ele tem que ter essa organização, ele tem que ser encadeado em termos de etapa e Marcos e eu tenho que tentar o máximo possível atingir aquilo que eu desenhei. Se eu não atingir, eu remodelo, eu vou mudar, mas aí eu já sei que eu estou no caminho errado e eu tento colocar o trilho para o caminho certo. Então, o exercício ajuda de novo a encontrar o melhor direcionamento. E aí vem sim também o que é necessário para atingir essa visão. Então, além de, eu estou tentando fazer sempre o histórico de tudo, de pegar esse tempo, desses marcos, das ambições, das ações e do que as pessoas efetivamente vão fazer durante esse período no que diz respeito a números e metas que devem ser atingidas, eu tenho que pensar assim, em determinado momento eu vou ter que ter uma estrutura comercial? Em determinado momento eu vou precisar articular mercado? em determinado momento eu vou ter que capacitar a minha equipe? Será que isso é desde o início desse desenho de crescimento? Ou isso é num ponto-chave específico dentro do meu desenho? Por quê? Se você já tem venda e você quer vender mais, é bem provável que você coloque lá nos 10 anos, eu tenho que estar vendendo, vamos pegar um número bem grande assim para ficar bem legal, um número bem grande. Vamos pegar lá nos, quando eu estiver em 10 anos, eu quero estar vendendo 10 milhões. Bacana, você está vendendo 10 milhões, muito bom. Você é um time de 3 pessoas vendendo 10 milhões. Será que lá nos 10 milhões eu não vou ter que aumentar meu time? Sim, talvez sim, talvez eu tenha que ter um time comercial, eu tenha que ter alguém de financeiro, talvez eu tenha que ter alguém de design, quem sabe eu tenha que ter alguém que vai lidar com algumas complexidades jurídicas, ah, legal, tem que ter time, eu vou ter que capacitar essas pessoas, essas pessoas, elas vão demorar muito tempo para entender o que eu faço, em quanto tempo essas pessoas vão começar a me dar resposta sobre aquilo que eu quero que elas efetivamente venham a fazer. Time comercial, principalmente, contratem um comercial, em quanto tempo eu quero que esse cara comece a vender, porque eu sei que ele vai entrar e ele não vai sair vendendo direto, ele precisa de um tempo de maturidade para compreender e tudo mais. Então, você vai ter que trazer dentro da sua visão de crescimento ao longo dessa trilha desses anos que você colocou, o que cada coisa vai acontecer e o que você precisa em termos de estrutura, porque não é só as metas que você tem que atingir, porque a meta ela está ali, mas se você é sozinho, é bem difícil você conseguir atingir a meta, menos que você seja muito organizado. Então, você tem que trazer um pouco desse desenho de quem sabe aumentar seu time, melhorar a performance e qual é o momento para isso acontecer. Vai lá, Pedro. Trazendo uma pergunta da Camila. Vamos lá. Deixa eu ler aqui. Pedro Marcel, quando que a gente percebe que não é mais suficiente ser sozinho e precisamos ter alguém no time? E onde encontrar esse alguém? Ah, legal. Obrigado, Camila, pela pergunta. vou começar por encontrar alguém. Normalmente, os negócios que a gente sente é que ele começa com um grupo de amigos. Normalmente, são dois amigos, três amigos, ou são parentes. O pessoal começa assim, principalmente quem começa já direto com o time. Aí, tem gente que começa porque é amigo de faculdade, é amigo de bairro, é amigo da comunidade. Enfim, eles começam dentro desse processo. Tem gente que começa sozinha e não tem interação nenhuma. Maneira legal de encontrar pessoas é participar de eventos. Então, eu vou num evento, eu estou lá expondo o meu negócio, eu começo a conhecer pessoas, as pessoas começam a se interessar pelo que eu estou fazendo, via de ré começa a despertar interesse, ou eu vou lá e contrato alguém, um estagiário para me ajudar em alguma operação, algo mais mão na massa, para que eu tenha mais tempo para esse processo de me relacionar, e quando vê esse estagiário é um talento, esse talento pode sim se tornar um sócio porque ele se interessou, aí ele deixa de ser estagiário e se torna mais um membro de equipe, no sentido de fazer parte da sociedade formalizada, claro, tudo certo, no contrato social ele pode sim, então tem maneiras da gente encontrar alguém, né? E quando é que eu sinto que sozinho eu não consigo, é quando efetivamente eu não dou conta, eu desenhei todo aquele backlog que eu comentei para vocês, eu tenho tanta coisa para fazer, eu vejo que eu não consigo, eu não sou eficiente, é a sensação de estar num atoleiro e você não consegue evoluir, você não avança, você patina, você faz, faz, faz e não sai do lugar, é porque você precisa de ajuda, você precisa de outros braços para conseguir sair dali, e aí esse outro braço pode ser um terceirizado, pode ser alguém que você contrate como um prestador de serviço, ok, é um terceirizado, ou pode ser alguém que você encontrou num evento, pode ser um amigo que você tem e que você sabe que ele é especialista em determinado assunto, pode ser o amigo do amigo, então você tem muita rede, muita amiga para perguntar, olha, eu estou aqui desenvolvendo um negócio, aqui é um ponto muito interessante também, pessoal, obrigado Camila, me fez refletir sobre isso, uma das coisas que as pessoas não fazem, as pessoas têm medo de contar aquilo que estão fazendo, ó, eu estou criando um negócio, me conta sobre o seu negócio, não posso contar, é segredo, calma gente, ninguém vai roubar ideia assim, ideia é uma ideia, ninguém rouba, está na sua cabeça, a pessoa não vai conseguir pegar tudo que você desenhou e vai ter que fazer, aproveita essa oportunidade, conta essa ideia, porque ali quando vê tem alguém que vai se engajar e vai querer correr essa trilha junto com você, então quando vê você consegue achar um parceiro justamente nesse processo e outra coisa, você vai contar a sua ideia quando vê a pessoa que está ouvindo vai dizer assim, nossa, isso já existe, ou não faz sentido, por que você não vai para outro caminho? A pessoa vai trazer um processo crítico de fazer algumas perguntas-chave que vai fazer você refletir e justamente melhorar a sua ideia, então conte a sua ideia, e ali quem sabe você possa encontrar também pessoas. respondido? Vou dar sequência aqui em função do tempo. Eu queria complementar rapidinho sobre essa questão da camisa de time e tempo, e é um problema até que eu vivo pessoalmente, é lembrar que as tarefas demandam tempo, a gente acha que pode fazer tudo, coloca tudo ali no nosso backlog, na nossa tarefa, e quando a gente vai metrificar o tempo, a gente vê que a nossa semana de trabalho ali tem 72 horas, quando na verdade a gente não tem 72 horas para conseguir fazer tudo, então às vezes, poxa, se as prioridades são maiores do que o tempo disponível, talvez seja a hora de entender que, e é legal colocar quantas horas aquilo vai levar, eu acho que fazer a apresentação comercial demora 20 minutos, não, demora 3 horas para fazer, mais 2 horas para ir, mais 1 hora de carro de deslocamento, então a apresentação comercial demanda 8 horas, não 20 minutos, porque senão a gente planeja, executa e depois frustra e a gente faz assim, poxa, não, o que você falou, patina, né? Perfeito, de novo, organização, ter todas essas informações, e se isso, Pedro, está visível, eu vou ajustando, eu vou melhorando, e aí quando a gente fala de time, performance, que estava ali, tem que ficar uma ideia, a gente não quer que as pessoas trabalhem mais, a gente quer que as pessoas venham aprender a trabalhar melhor, no momento que a pessoa aprende a trabalhar melhor, ela se torna mais eficiente, ela aumenta a performance, e ela acaba tendo melhores resultados, e melhor qualidade de vida, porque ela não vai demorar tanto tempo para fazer algo que ela já sabe como fazer de uma maneira inteligente com performance, a gente tem que potencializar as pessoas para que elas possam trabalhar melhor, e não mais, isso vale para todo mundo, esse papo de que, o cara tem que trabalhar 24 horas por dia, cara, ok, isso é durante um período de tempo, você não vai conseguir fazer isso a vida inteira, você vai travar, você precisa sim ter espaços de lazer, espaços de sono, e de trabalho, mas dentro desse período de trabalho, ele tem que ser feito de uma maneira que seja com foco, com direcionamento, aonde eu consiga potencializar, então a performance é nesse sentido de trabalhar melhor e não trabalhar mais, isso vale para todos da equipe, não somente para o empreendedor ou para o time de empreendedores. Um ponto importante, Pedro, que a gente tem que falar aqui da estratégia de crescimento é o investimento, porque tem muita gente que nasce, cria um negócio e em algum momento pode ter um assédio de um investidor ou está na sua própria estratégia ter um investidor, isso já pode estar desenhado ali. Quando a gente fala de investimento, a gente está pegando o dinheiro de um terceiro e está colocando dentro do nosso negócio. O dinheiro não é nosso, o dinheiro é do terceiro e esse terceiro, quando ele bota o dinheiro, ele bota X e a ideia dele é que saia Y lá na frente. É isso que ele, de maneira bem resumida, quer. Mas nós, que estamos desenvolvendo o negócio, a gente tem que, na hora de entender sobre o investimento, pensar assim, por que eu quero o investimento? O que eu vou fazer com esse investimento? Até onde esse investimento vai me levar? Será que esse investimento vai fazer eu pular de um estágio ou um marco, como a gente falou, nesse tempo que eu desenhei? Sim, vai me ajudar. Então, eu vou entender o que eu vou fazer com esse dinheiro, quanto de dinheiro eu preciso, que tipo de relacionamento eu quero, como eu vou construir esse relacionamento com o investidor, será que vai ser o investidor anjo? Será que vai ser o banco que vai investir em mim? Será que o investimento é do meu pai? Será que o investimento é da minha mãe? Será que o investimento ele vem de uma aceleradora? Será que eu vou pegar investimento de algum programa que tenha, que dê investimento sem participação societária? Então, assim, tem N formas de obter investimento. Eu tenho que entender qual é a melhor para o meu negócio. E dessa linha de investimento, a gente fala muito do smart money. O que seria o smart money? Vocês já devem ter ouvido falar. Que é, além do dinheiro, essa pessoa que está colocando dinheiro, que outras relações ela tem que ela pode me ajudar? Às vezes, a relação dessa pessoa é muito melhor do que o dinheiro. Ela vai abrir mercado, ela conhece um monte de gente importante, ela vai ser um porta-voz, o evangelizador da sua solução, vai estar ali, quem sabe, um especialista em determinada questão que vai ajudar também com mão na massa. Então, tem vários pontos desse cenário de investimento. Mas, tem um detalhe, né? investimento é um casamento com data certa de término. Então, assim, não é um casamento para sempre. Eu tenho que saber que a pessoa um dia vai sair. Então, da mesma forma que eu desenho quando ela tem que entrar, eu também tenho que ter uma ideia de quando eu quero que ela saia. Porque eu não quero que ela fique o tempo todo comigo. Porque, assim, ela veio, me ajudou, me impulsionou, me fez crescer e tchau, muito obrigado, foi muito bom estar aqui, você teve o resultado, você recebeu um valor maior e ok, tchau. Agora, pode entrar a um outro investidor trazendo um valor ainda maior de investimento. Então, essa brincadeira tem que estar nessa estratégia, né? Mas, se você tiver que optar entre dinheiro de investidor e o dinheiro do cliente, foque sempre no dinheiro do cliente. O melhor dinheiro para o seu negócio é o dinheiro do cliente, é o cara que está ali pagando efetivamente a conta. Então, assim, tem muita gente que cria negócio e aí também essa outra síndrome, que a gente falou no início do empreendedor, além dele estar travado porque ele não resolveu o problema e aí ele tem que voltar, tem gente que nasce que não fez nada e diz assim, é, o meu negócio não deu certo porque eu não tenho investimento. Então, mas peraí, você pode fazer muita coisa sem investimento, você pode desenhar uma solução e já testar no mercado sem investimento. Ninguém vai botar muito dinheiro num negócio que não vale nada. agora, se você traz uma série de informações, uma série de números de mercado, a probabilidade de você conseguir um investimento maior é melhor. Então, tem que ter um certo cuidado, né, porque do investimento, se questionar se é a hora certa e o que eu vou fazer com essa grana, até porque eu também o investidor, ele também vai estar olhando isso, então é importante. Aqui um exercício, né, quando a gente fala de investimento, né, se a gente precisa de 300 mil para aumentar a equipe de venda, aí tem uma série de perguntas que a gente tem que responder sempre quando a gente pensa em investimento. Quantas pessoas eu vou contratar? Será que eu vou ter que aumentar meu espaço de escritório? Isso vai demorar tempo? Eu vou ter que treinar as pessoas? Quando é que elas vão dar resultado? Quem vai fazer essa gestão de pessoas? Porque muitas vezes essas perguntas vão vir do próprio investidor. Ele mesmo vai dizer, ok, eu te botei os 300 mil, o que você vai fazer com esse dinheiro? Ah, eu vou investir em solução, vou investir em tecnologia. Não, não, tecnologia não. Eu quero que você invista em mídia, eu quero que você bote em marketing. a gente tem que divulgar nas redes, eu quero ver isso crescer. Ah, mas eu não tenho ninguém de marketing. Bom, então nós vamos ter que contratar. Quanto a gente vai dar de salário? Quanto tempo esse cara vai demorar para aprender a fazer determinada questão que é específica do meu negócio? Enfim, então é bom a gente já ir pensando nessas perguntas para que eu possa, quando eu for conversar com o investidor, saber responder. E aí é um ponto importante, relacionamento com o investidor, ele não nasce de um dia para a noite. Não é assim, ah, eu botei que no dia 12 de novembro de 2021, assistindo a live do Projeto Horizonte, eu vou receber um investimento de 300k. Não, não vai. Só vai acontecer isso se você começou um processo de relacionamento e namoro, e namoro, com algum investidor, pelo menos uns 3, 4 meses atrás. No mínimo. Dependendo do valor que for ser investido, esse período de relacionamento e namoro é maior, é muito maior do que 3 meses, chega até 1 ano, porque tem uma série de coisas que acontecem durante esse período. E lembrando que quase todo investidor, ele preza muito pelo dinheiro, então ele só vai dar mais dinheiro à medida que você for pegando o resultado. Então assim, ele não vai te dar 300k de cara. Você olha, vende tanto que eu te dou mais 6. e eu vou fazer o que eu vou te dar mais. É, e aí eu vou fazer o seguinte, a gente estaria na palavra-chave pelo tempo aqui, de fazer essas articulações bem feitas para alcançar esse resultado do crescimento, e eu vou voltar, depois é dúvidas e encerra. Eu vou voltar aqui, pessoal, para o ponto-chave que eu disse que era lá no início. A gente falou de investimento. Isso aqui, essa curva amarela, é como se fosse o dinheiro do investidor. Se você está nessa fase inicial, o dinheiro é pouco que ele vai investir, porque o risco dele é muito alto de você não dar certo, porque você também não tem muita informação para que ele possa ficar tranquilo. Agora, quando você já está crescendo, você já tem recorrência, é muito mais fácil ele fazer um cálculo assim, olha, se ele tem recorrência fazendo isso, se eu aumentar a máquina dele, é que nem uma máquina, né? Se eu acelerar e botar mais, ele vai vender mais. E aí, claro, aqui o dinheiro é maior, aqui ele vai te dar um ticket maior, né? Então, eu sempre pensando que talvez aqui seja o momento de conseguir um investimento e não aqui no início. Aqui no início, você pode fazer com o seu timezinho, né? Dando os seus passos, enfim. Eu só quis voltar para mostrar que esse era o slide-chave de tudo. E aí, efetivamente, pessoal, a gente termina, né? A live sobre as informações. Claro que não para por aqui, tem muita coisa que vocês podem ainda buscar e a gente pode trazer em outro momento, outras falas mais específicas sobre crescimento, mas eu queria abrir, né? Vi que algumas perguntas já vieram, eu queria abrir para algumas novas dúvidas, fiquem à vontade, pessoal, perguntar é importante, a dúvida de um ajuda na curiosidade do outro, e não tem pergunta errada, não tem pergunta errada, todas as perguntas são válidas. Excelente, Marcel. O tempo termina ficando curto, né? Porque esse aspecto de crescimento, todo estágio do caminho empreendedor, ele é um crescimento, então a gente sempre olha para isso do mesmo olhar. Pessoal, quem tiver dúvida, comentários, sugestões, coloca ali no chat, que a gente vai trazer aqui nos últimos dez minutinhos na conversa com o Marcel. Mas já agradecer, foi incrível, eu acho que vários comentários aqui sobre insights, sobre ideias, ajudaram bastante. Maravilha. Pergunta da Fabiana, já vou exibir aqui. Tem uma pergunta que não é da Fabiana, que veio da... Da Aguerreal, que é a Fabiana. Marcel, posso diversificar minha produção para assim aumentar minhas vendas? Acredito que sim. Meu lucro pode crescer exponencialmente. Legal. Eu acho que o que tem que pensar aqui é, você provavelmente deve ter um menu de produtos, eu não conheço o negócio, estou pegando assim pela fala, você provavelmente deva ter um menu de produtos. Com relação ao aumento de vendas, eu sempre gosto que o exercício seja feito da seguinte forma, dentro desse meu menu de produtos, qual que vende mais? Primeiro ponto, qual é o que vende mais? Se você é produto e você tem insumo, você precisa de ter é estoque e o estoque ele pode depreciar e aí ele se torna algo ruim, é entender assim, se nesse menu tem algum produto que não sai. E aí eu tenho o valor amortizado que está em estoque porque eu tenho um menu, mas ninguém compra. Então, se eu quero aumentar a minha produção e vender mais e ter esse aspecto exponencial, é justamente ver dentro desse meu menu dos meus produtos, o que que o pessoal usa mais. Isso é produto físico. vamos para a tecnologia. Eu tenho uma solução digital, digamos que você tenha, aí o seu produto é uma solução digital e você quer vender mais exponencialmente. O que que você tem ali é focar qual é a funcionalidade que o pessoal usa mais. Aí você tem um monte de programador, você tem um monte de gente criando funcionalidade nova que ninguém usa. Isso é o dinheiro que está indo ralo abaixo. Então, eu vou focar naquilo que o pessoal efetivamente usa, que a turma efetivamente faz e aí eu me torno especialista naquele único segmento, naquele único produto. Eu tenho um exemplo curioso com relação a menu, Pedro. Tem uma sorveteria, eu falo de Porto Alegre, tá, pessoal? Tem uma sorveteria que eu entrei dentro da sorveteria e ela se denomina que tem, é maior sorveteria com, tinha 100 tipos de sorvete menu e era tudo escrito numa parede. Quando eu olhei aquilo, tinha tanta informação que eu não sabia o que que eu ia pedir. eu cheguei para a menina do caixa e disse assim, olha, qual é o carro-chefe? Qual que mais vende? Porque tem tanta opção aqui que eu não sei o que que eu vou pegar. Então, isso é um problema também. Quando a gente dá muita opção para o cliente, ele não sabe o que ele quer. Então, a gente tem que facilitar. A gente tem que vender aquilo que ele mais, onde tem o maior indício de venda. E eu fui lá e perguntei para ele, qual que é o carro-chefe? O carro-chefe é o 85. Eu nunca ia chegar no pedido 85 de tanta coisa que tinha. Então, eu fui lá e comprei. Se a gente for pensar nessa ideia de produtos em escala, pega o raciocínio McDonald's. O McDonald's, ele tem um determinado padrão de produtos. Ele tem o produto que é o Big Mac, McChicken, enfim, ele tem toda aquela trilha e ele traz, em determinados períodos, produtos sazonais. São períodos que ele vai vender quando ele faz uma campanha específica, num movimento específico. Ou é Páscoa, ou é Olimpíadas, ou é, sei lá, alguma coisa que tem ali que ele entende que dentro de marketing funciona, ele vende. Mas a trilha dele, tradicional, ela é pequena. Ela é oitomburgues, eu não lembro agora quanto, mas é um menu pequeno. Então, eu acho que é um pouco desse raciocínio. E, complementando o Marcel, e também pegando a lógica do McDonald's, são excelentes estratégias de experimentação do mercado para ver para onde ele está indo. Às vezes, a gente sempre acha que o nosso produto tradicional, por ele ser o nosso cargo-chefe, ele sempre vai ser. E, às vezes, trazer um produto, experimenta. Bateu a meta esperada de um lançamento, a gente continua. Não bateu, a gente pega o feedback, fecha aquela história, vê o que pode mudar. Então, assim, sempre fala de quais são os produtos cargo-chefe e, de tempos em tempos, a gente renova. O que tem 80% do meu faturamento com menos esforço? Às vezes, é focar no básico. A gente foca tanto em inovação que a gente entra nesse paradoxo da escolha. Tem tanta possibilidade e a gente termina não escolhendo porque tem muita e onde a gente vive isso na nossa sociedade. Alguém tem uma última pergunta para a gente fechar ele no horário? Se não, o Marcelo, ele faz as honras de deixar a palavra final. Maravilha. Então, pessoal, obrigado, né? Primeiro, Pedro, equipe toda, Projeto Horizonte, obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês de manhã. Gostei, gostei de fazer live às sexta-feira, às oito. Gostei mesmo, muito bom, a gente já começa o dia conversando, lançando em coisas novas. Então, assim, obrigado pelo convite. Pessoal, não tenham medo de errar. Eu acho que errar é importante para o processo de aprendizado e crescimento. Façam isso da maneira de vocês, no papel e lápis. Errou risca. Não deixem isso guardado dentro da gaveta, que nem o Business Model Canvas ali de vocês. É a mesma coisa, tem que estar visível, todo mundo tem que ver. É importante conversar com a equipe sobre o que cada um quer, alinhar desejos, porque, às vezes, se cada um quer ir para um lado, a gente não vai crescer porque os desejos são diferentes. Então, assim, tudo que a gente viu aqui é de extrema importância para que você possa seguir a trilha do caminho empreendedor, independente do momento que você esteja. Se você está lá no início, pensa o que você quer quando você estiver no estágio 5. Se você está no estágio 5, pensa tudo o que você fez e como você pode chegar nessa fase de maturidade de uma maneira eficiente com essa curva exponencial. Então, você consegue utilizar esse desenho de estratégia, né? Mas sempre pensando quais são as minhas ações, qual é o meu compromisso, quem é que vai estar junto comigo. E, claro, se eu errar, eu vou riscar, vou reformular e vou testar de novo. Enfim, obrigado, desejo sucesso a todos, que vocês possam aí crescer de maneira exponencial. Contem comigo, eu vou estar sempre à disposição no que eu puder ajudar, Pedro. Obrigado. Muitíssimo obrigado, Marcel. E uma boa sexta-feira a todos. Um ótimo final de semana. Tchau, pessoal. Boa sexta. Tchau, tchau.